25, 34, 1, 2, 3, 4, você participa ao vivo, é a opinião da população, você tem aí a sua liberdade, o seu direito de se manifestar no programa Piracicaba Agora, são duas horas de programa ao vivo em três canais de comunicação, canal 21 da NET, você pode assistir o programa Piracicaba Agora e ativa a TV Beira Rio, também pelo canal 26 UHF para toda a região, você também assiste o programa Piracicaba Agora e o canal 5 da NET. Maria, as pessoas estão se manifestando aí também, você está com a matéria aberta, né? Estou com a matéria aberta, né? Tu tem bastante participação, tanto pelo nosso Facebook, como pelo nosso WhatsApp também. A matéria diz o seguinte, governo recorre à suspensão de nomeação de Lula para a Casa Civil. Na manhã desta quinta-feira, 17, a presidente Dilma Rousseff concedeu posse ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chefia da Casa Civil do governo. Na sequência, o juiz da quarta vara da Justiça Federal, Itajiba Catapreta Neto, concedeu o liminar para suspender a nomeação. O governo já apresentou recurso contra a suspensão. A nomeação do petista, que é alvo de investigação da Operação Lava Jato, motivou uma série de protestos durante a quarta-feira. A divulgação de conversas interceptadas com autorização do juiz federal Sérgio Mouro, incluindo diálogos entre Dilma e Lula, conversas do ex-presidente com outros ministros de Estado e políticos, deixou ainda mais tenso o clima entre as manifestações favoráveis e contrárias ao PT e ao atual governo. Desde o início dessa manhã, protestos ocorrem em São Paulo e em Brasília. Aí você pode participar ao vivo, a enquete de hoje pergunta pra você o que você achou aí da atitude do juiz, né, que fez com que o Lula não continuasse aí como ministro. Pelo menos até o momento, né, o juiz aí acatou um pedido de um advogado em Brasília e não deu mais a permissão, né, foi tirada a permissão aí do Lula estar como ministro. 2534 no 234 WhatsApp, diga. Olha, tem bastante WhatsApp, Neto, o povo é bem criativo, viu, estão perguntando aqui, boa noite Neto e Maria e toda a equipe, será que o Lula vai receber seguro desemprego? Ô, será que já vai pagar seguro desemprego? Já tem vários memes aqui do presidente, né, do ex-presidente Lula, o pessoal também aqui perguntando, mais gente perguntando se ele vai ter direito a seguro desemprego. Pois é. Agora, após esse recurso, né, o Tom também tá participando aqui com a gente, várias pessoas participando. Olha, esse meme aqui inclusive tá no Estadão, né. Ministro Miojo, ministro Miojo, sai em três minutos, é brincadeira, viu, gente. E povo, povo criativo, viu, você pode participar com a gente através aí do WhatsApp e também do nosso Facebook ou pelo telefone.